Rodada de NB começando! Nessa quarta-feira maravilhosa pra feriado, vocês vão viajar? Briga! Você vai viajar, Bruna? Vai ser que vai brigar? Nossa! Vai ter briga! Carolina, bota o replay aí que foi bonito, você assusta! Briga! Briga! Da puta! A gente acha ótimo quando essas coisas acontecem Quando começa a galera treta o radar da Thang nossa já fica A gente acha que procura a melhor foto a foto mais bonita da discussão A gente começa a treta mesmo Quero nem saber, a gente põe mais fogo Ah, siga todo mundo no Instagram Carolina, acho que a gente consegue, né? Eu não faço grana! Quantas faltam? O meu falta 400 Então, ué, 400 Nós temos 240 mil inscritos É só 400 Ninguém quer saber da gente Bruncleo e Minnesota! Ah, não! Não fala desse jogo Sabe por que eu não quero falar desse jogo? Eu não vou pegar a imagem desse jogo Não, a gente não vai colocar a imagem Não vou pegar Porque se tiver a imagem vai ter aquela cena Não vou ver Não, olha Eu quero dar os parabéns Eu quero dar os parabéns aos veículos Pelo menos os que eu acompanho Até a Sport TV eu tenho que dar os parabéns Pelo amor de Deus Porque ninguém passou o lance Quando foram passar o lance A Sport TV ontem foi mostrar o lance E eles colocaram a censura Não deixaram ver Fácil Os instagrams que eu acompanho Ninguém me mostrou o lance Ele não quebrou? Cara, foi bizarro Ele não quebrou Ele não quebrou Só pra você que não sabe No jogo do Brooklyn e do Minnesota Carys Levan Ele que estava jogando excelentemente bem ali Nossa senhora Ele é candidato a Most Improved Player Infelizmente Infelizmente Falta Meu Deus do céu Faltando acho que 3 ou 5 segundos pra acabar Aquela subidinha igualzinho o Gordon Hayward Igualzinho Igualzinho Subidinha besta de rebote Foi lá e se machucou É uma merda Ficou aquele mesmo Foi o mesmo clima daquele jogo do Boston Incrível Mas ele não teve nenhuma lesão séria Ele ainda pode voltar nessa temporada 6, 7 meses Não vai voltar nessa temporada Sabemos né Ele teve danos ligamentários Subitalares no pé direito O Bruno foi pesquisar É, eu pesquiso Eu pesquiso Cara Anthony Taos fez o duplo duplo Começou a jogar bem Cara Anthony Taos começou a aparecer E olha o Minnesota Sarit e Covington ainda não jogaram Olha o Minnesota A espinha de olho nesse time O Derrick Rose jogou bem também essa partida Só tivemos este lance Bizarro Infeliz Oklahoma e Santos Quero dizer que o Oklahoma está subindo Está indo Quarta vitória Seguida Sem o Ash Brook É por isso que está ganhando Aí eu me pergunto Será que é por isso? Não Eles jogam bem também com o Ash Brook O George fez quantos pontos? O problema é 32 pontos E está empatado com... O Marge de Los Angeles Que a gente vai falar depois O Marge de Los Angeles ganhou outro Golden State Ele não é só o Marge de Los Angeles Mas ele tem outro poderzinho ali Que a gente vai fomentar essa preta novamente E é da hora Que o pessoal já começou a comentar É gente que precisa ganhar com o Clippers Não é não Hoje não é não Clippers é Marge de Los Angeles Today não é A gente vale com presente Vamos para o próximo Jovem de Los Angeles Ah, pera aí Eu vou falar New Orleans em Toronto Saudades New Orleans Porra, eu fiquei tão feliz Que... New Orleans em Toronto Saudades do que? Tem um momento aqui no Jazz Tocando Ah, cidade linda Anthony Davis 25 pontos Saudades do Anthony Davis Passou da nossa frente Esse Anthony Davis Maravilhoso True Holiday 27... Hiiii! 29 pontos 14 assistentes Mas o cara do jogo Foi o Mor Com 30 pontos O cara jogou pra caralho Todo mundo falou Esse é o cara Pelicas começou também a jogar, né? É, está uma hora Começou agora Olha não, mentira As coisas estão voltando ao normal Tanto que Houston e Denver jogaram E o Denver está Caramba! Na sua quarta derrota seguida Está voltando ao... Né? Mas pior que eu assisti o jogo ontem O Denver jogou bem Você assistiu? Assisti? Porra, eu comecei o momento Sem nem quanto eu vivo aqui ao jornal Eu assisti até o final dessa partida Assisti até o final Não, foi bom assim fazer a trilidade O jogo foi legal No finalzinho Houston É que o jogo estava pau a pau Até os cinco minutos do... Cinco, quatro minutos do último quarto Eu vi que o... Aí o James Harden entrou no modo MVP E acabou com o jogo Mas Nicolai Okicchi O que ele está jogando Ele está jogando muito Olha, o Denver merece pros playoffs Só por esse início de temporada Agora tem que manter, né? Quatro derrotas seguidas Mas está voltando Outro time que está voltando aos trilhos É o Orlando Magic, né? Que faz a gente sonhar mais até dezembro Quando... Aí eles voltam É que a sorte do Orlando é que o Leste É muito ruim Então ele tem... Ele tem aquela... Mas não vai Aquela porcentagem mínima de... Mas você não vê, ele é ruim mesmo Ah, puta Ele é ruim mesmo É... É a liga de acesso Tá tudo certo Onde os... Como é que é a... Não, qual que é? O Orlando Magic... Qual que é o slogan da Disney? É... Where the magic happens Não... Where the dreams come true Isso, dreams come true Vamos falar de Cleveland É não, tem... Tem outro jogo É que eu ia falar Enquanto o Denver está com quatro derrotas seguidas O Portland está com quatro vitórias seguidas Então tudo está voltando ao normal Olha só que bonitinho Para aquelas pessoas que estão desesperadas Como nós Que viu Duas pessoas que estavam ali desesperadas Nossa, o que que está acontecendo? Fiquem tranquilos Está tudo voltando ao normal Tanto que Manoela está tranquila aí Não está? Tanto que Cleveland está voltando ao normal Porque teve a sua segunda vitória Não... Todo mundo falando Sonho do 2,80 Está aí para ser realizado Eu acho que vai conseguir a terceira agora A terceira vitória vai acontecer Nossa senhora Eu fui lá de fazer os momentos loucos Nunca vi tanto Cleveland no meu Instagram Nossa, que saudade de falar de Cleveland O Kevin postou o Instagram oficial do Cleveland Postou umas 20 postais de uma vez só Para aproveitar a vitória Todo mundo Jogadores postando nas redes sociais Defender Land E os caralho Acho que até um em todo Fazer essa vitória De 7 dólares Ele tem uns 10 dólares E digo mais E digo mais Saiu da lanterna Porra E foi para onde? Na conferência continua na lanterna Na conferência deles continua Mas no bolo geral No geralzão O Sans é o último Ah, entendi Então Nossa, e que momento Tô ali Que momento Vamos Cleveland Falta só agora o prato O prato principal Le plástico Le plástico Põe Lucas Manuel Agora vamos para a briga Treta Discórdia Grupo rachado Elenco E Clippers Tava ganhando Tava ganhando Tava ganhando Tava ganhando rebote Rebote de ataque Rebote de ataque Los Angeles Porque não foi, na minha opinião, não foi algo tão grave. Era a situação do Jerry Smith com o LeBron James. No jogo, foi no jogo. Jerry Smith e LeBron era a final. Esse era um jogo de temporada regular. É que eles estavam recuperando e tudo mais. Então, falou assim, errou, o pessoal ficou meio putinho, acabou. Mas não. Aí começou o Twitter. Só a bobada, começou a bobada. Disseram que a treta foi pro vestiário. Disseram que outros jogadores estavam envolvidos. E saiu uma nota ontem. Oficial. No Twitter do Golden State que Draymond Green tinha sido penalizado e não iria jogar a partida de ontem contra o Atlanta. No qual o Golden State ganhou. Ele violou regras internas do time. Que é errar a bola no último minuto. Eu não. Porque naquele time ele ia errar a bola no último segundo. Quais que são as nossas regras internas do Golden State? As regras internas do Golden State. Não perderás a bola no último segundo. Porque lá ninguém perde. Passarás a bola. Passarás a bola para Kevin Grant, Thompson ou Curry. Na ausência de Curry teremos Duran e Thompson. Na ausência de todos eles poderás, se estiveres numa posição boa, poderás chutar a bola. Chutarás a bola. Chutarás a bola. Porém, deverás acertar a sessão. Aí ficou que precisa... Então o que acontece? Carol, eu acho que saiu treta mesmo de agressão verbal. Você acha que rolou soco? Não, mas acho que é agressão verbal. Deve ter se xingado aí dentro. Eu acho que assim, se xingar, eu acho que foi um pouco mais grave. Não, mas deve ter se xingado real. Mas eu acho que, sabe, todo mundo levantou. Eu acho que deu aquela... Eu acho que deu aquela levantada assim, tipo... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí, então, tipo... Faz assim? É, eu acho que deu aquele... Tipo... Vai rolar uma briga, deve ter dado aquela... O pessoal vai ter se separado e tal. E provavelmente ele deve ter ido pra cima. Talvez o Duran deve ter falado merda. O Duran deve ter falado assim, ah, vai se foder porque você fodeu o jogo. E aí? Foi só isso, né? Não, eu tô meio que resumindo. E aí o Duran deve ter ido pra cima e falou assim... A teoria do DPC, que é antes de... Que aconteceu antes de iniciar a temporada da NBA. Ele falou que iria rolar uma discórdia por causa de Demarcus. Será que Demarcus Canser tá planejando isso? Ele chega no vídeo do Draymond Green. Ele chega no vídeo. Porque no vídeo, ele chama o Green e começa a trocar ideia. Será que ele tá falando assim, o Duran é um otário mesmo. Eu acho que você é o melhor da equipe. Ele vai trocar, ele vai pro Laker. Ele vai pro Laker junto com o Logan. E ele já tá pensando no Lewis, ele vai deixar o Lakers ganhando. Ele vai pro Laker junto com o Tyron. O Tyron também tá com o Lakers. E o Carmelo Hinton. Falamos o Carmelo Hinton, não tínhamos comentado. O Carmelo Hinton. Vai ser o Schuazeiros me mandando mensagens que tão falando que ele vai pro Lakers. Meu Deus do céu. Bom, essa foi a rodada. Deixa nos comentários o que você acha que aconteceu. O que você quiser. O que você quiser. Não, mas o que que... Porque é legal, é legal. Eu gosto de história. Então eu quero teorias. O que que você acha? Você acha que realmente só foi por isso? Você acha que já tinha... Pode ser que já tinha acontecido alguma coisa. Você acha que o fim da dinastia do Godestate? Pode ser o fim da dinastia. Dijastia. Da dynastia. Da dynastia. Da dynastia. Da dynastia. Porque tem uma coisa que a gente... Dinastia. Quando estamos ganhando, dinastia. Quando estamos ganhando, tá tudo bem. Quando começa a perder, as tretas começam tudo que todo mundo releva. A gente sabe. Quem já jogou, time coletivo, a gente sabe que é uma merda. Não, eu lembro muito. Quando eu jogava profissional, aconteceu bastante... E na seleção. Na seleção. Quando eu jogava na seleção, aconteceu bastante história. Ah, nossa. Quando eu errava a bola principal do jogo, vixe. Isso aconteceu bastante. Mas assim, tudo depende. A Karina colocou um bichinho. Sons. Então deixa aqui nos comentários o que você acha, qual que é a teoria. Se inscreve. Deixa o seu like. Eu vi que o pessoal manda muito WhatsApp para os amigos. É, então, a gente vai ter o nosso grupinho do WhatsApp aqui. Quero mandar um beijo para as pessoas que são meio do sul. Principalmente para o Pedrinho, Jones, todo mundo. Kelly, família Jones. Pedrinho, quero mandar um beijo para o Pedrinho. O Pedrinho falou que assiste todas as rodadas. Ele não espera sair das rodadas para assistir. Acompanha tudo. Ai, que fofo. Falou de todas as piadas que a gente faz na rodada. Falou do Carmelo também. Carmelinho. Gente boa, gente boa, Pedrinho. Gente boa. Um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês. Curtam, compartilhem, comentem. Tchau. E o que mais? E até bom feriado e até segunda. E a Carol, essa rodada. Essa semana a Carol precisa melhorar profissionalmente. Olha só. A gente estava só esperando a Manuela andar. Porque quando a Manuela... Os que estão saindo, estão saindo. Está ótimo.